Office Max e o Volta às Aulas 2001. Pode trazer a sua lista pra cá, precisa comprar pra criançada toda aí. Vem pra cá porque, olha, você vai pagar super facilitado. Fala, Luciano. Você pode pagar as suas listas de escolas em uma mais duas sem juros ou em até zero mais oito. Tá sem dinheiro agora? Você compra sem entrada em oito vezes. Ou uma mais duas sem juros. E é lógico, tudo bem dividido pra você comprar. Tem aqui a papelaria Max, você encontra aqui desse lado, TecMax, tudo em informática também, setores separados. Essa loja aqui, no Shopping Interlagos, tem quantos metros quadrados, Luciano? Mais de 2.500 metros quadrados, pra atender todas as suas necessidades. Então, vamos começar, antes de falar de Volta às Aulas, vamos começar aqui do lado da TecMax, onde tem tecnologia, informática e tudo pra você que é usuário. E tem notebook nessa promoção. Esse é um compact presário, configuração. Isso, ele é um Pentium 3 de 700 MHz com memória de 64 MB. Ele tem DVD ROM de oito velocidades. Com DVD? Com DVD. Custa à vista? 5,199. Ou? 0 mais 8 de 714,06. Tá, 714,06 centavos. Você compra sem entrada, se quiser. Pode pagar também em uma mais duas sem juros. Uma mais duas sem juros. Exemplo. Agora, vamos à Volta às Aulas. Todo mundo comprando aqui, trazendo as listas, comparando o preço. Você vem pra cá, vai encontrar mais de 12 mil itens só pra Volta às Aulas 2001 aqui no Office Max. Certo? Certo. Outra grande vantagem. Os nossos produtos estão atendendo cerca de 95% a 98% das listas das escolas aqui da Grande São Paulo. Então, você vai encontrar tudo. Vamos falar, caderno universitário, happy, capa flexível, 96 folhas. Custa quanto cada um, Luciano? Somente R$ 1,35. R$ 1,35. Pode trazer a sua lista pra cá, venha falar com eles. Agora, vamos falar aqui de Tempera Guache, por exemplo. Isso. 12 cores. 12 cores, tá? Tá saindo por R$ 3,34. Aí, você tem aqui, ó, linha Acrylex, tá? Acrylex Tempera Guache. Aqui, gizão de cera Acrylex também, com 12 cores. Gizão de cera, R$ 1,25. Custa R$ 1,25. Também da linha Acrylex tem massa de modelar com 12 cores. R$ 1,45. Por R$ 1,45. E tem aqui a caneta? A Criupen. Aquela que marca tecido. Por R$ 1,50. Todo mundo correndo pra cá, você tem que ver também. São 900 lojas só nos Estados Unidos. Mais de mil lojas em todo o mundo. É Office Max. Aí, como eu falei, os departamentos todos separados, fácil pra você comprar. A gente vai pra... Você viu aqui, TecMax. Você viu a parte de papelaria. Tem a gráfica Max também, não tem? Tem a gráfica Max. Tudo que você precisa de gráfico expressa, cartões, currículos, etc. Ela também faz. Rapidinho pra você. Imóveis Max pro seu escritório. Ou pra sua casa. Você tá com computador aí, precisa de um rack. Exemplo que eles vão passar aqui. Tem muitos outros. E você pode comprar a cadeira, acompanhar, comprar um armário. Tudo que você encontrar aqui, lembre-se, você pode pagar em 8 vezes, sem entrada, ou... Uma mais duas, sem juros, ou 0 mais 2. Então, exemplo aqui nesse rack, por exemplo. Esse é um rack... É um rack... Pra computador, um mogno... Ou marfim. Tá bom. Você pode fazer a vista a 109, ou em 0 mais duas, de R$ 54,50. Sem entrada, dois pagamentos, R$ 54,50. Certo, Luciano? Certíssimo. E ó, todo esse departamento aqui é dedicado pra você, que tá montando o escritório, ou um home office, você vai encontrar tudo aqui também. Pronta a entrega? Prontíssimo a entrega. No Shopping Interlagos, com mais de 2.500 metros quadrados, com horário de shopping. E na Marginal TT, entre a Ponte da Vila Guilherme e o Shopping Center Norte. Tem um call center onde você compra e pede informações sem sair da sua casa. Telefone, vai. 5182-2341. Office Max. E aí